Hoje que as portas vão se abrir É hoje que o inferno fecha as portas pra você É hoje É hoje que você vai ser curado e vai ser abençoado pelas mãos de Deus É hoje que ele vai te levantar e com certeza restaurar o que você perdeu É hoje que um grande horizonte vai se abrir É hoje Era a cabeça, tua bênção chegou Passe por cima das provas louvando a Deus Louvando a Deus Fazendo assim você terá tudo de novo Tudo que perdeu Levante meu irmão, escute agora, tome força e dá vitória Porque hoje tua bênção chegou Quem de aqui vai ser curado, renovado, abençoado e exaltado pelas mãos de Deus Senhor, uma cachoeira de bênção vem para você É hoje É hoje Levante meu irmão, escute agora, tome força e dá vitória Porque hoje tua bênção chegou Quem de vida e dá vitória Quem de vida e dá promessa pode acreditar agora, irmão, em tudo que Deus te falou Uma grande porta vai se abrir para você É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje que você vai ser curado e vai ser abençoado pelas mãos de Deus É hoje que ele vai te levantar e com certeza restaurar o que você perdeu É hoje que um grande horizonte vai se abrir É hoje É hoje sim Ergue a cabeça, tua bênção chegou Passe por cima das provas, louvando a Deus Louvando a Deus Fazendo assim, você terá tudo de novo Tudo que perdeu Levante meu irmão, escute agora, tome força e dá vitória Porque hoje tua bênção chegou É hoje Gente aqui vai ser curado, renovado, abençoado, exaltado pelas mãos de Deus Uma cachoeira de bênçãos vem para você É hoje Levante meu irmão, escute agora, tome força e dá vitória Porque hoje tua bênção chegou Crente vive da promessa Crente vive da promessa, pode acreditar agora, irmão, em tudo que Deus te falou Uma grande porta vai se abrir para você É hoje Levante meu irmão, escute agora, tome força e dá vitória Porque hoje tua bênção chegou Tua bênção chegou Crente vive da promessa, pode acreditar agora, irmão, em tudo que Deus te falou E agora, irmão, em tudo que Deus te falou Uma grande porta vai se abrir para você É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje que Deus vai te dar vitória É hoje sim É hoje É hoje É hoje É hoje Amém.